Boa tarde amantes da marcha picada. Ara, Sibela e Fraga semeando a marcha picada para todo o Brasil. Aproveita nesta sexta-feira para desejar um feliz final de semana a todos e fazer um vídeo deste belo garanhão registrado no Mangalaga Machador, o astro do Aras da Projeção. O astro foi adquirido por seu Eliseu Lacerda, das farmácias Lacerdas, e amanhã está indo para sua nova residência em Altamira, no estado do Pará. Ara, Sibela e Fraga agradece pela confiança em nosso trabalho e ele vai ser transportado pela MP Transportes de Animais. O meu amigo Mauro, esse não é diferente não, esse é estranho, é show papai, diferente não, estranho. Olha aí meu amigo Eliseu, o seu novo brinquedinho, o astro. O astro amanhã está indo para Altamira, no estado do Pará. Foi adquirido por seu Eliseu Lacerda, das farmácias Lacerda. Ara, Sibela e Fraga agradece pela confiança em nosso trabalho. Você adquiriu uma máquina, é show papai. Boa tarde amantes da Macha Picada. Ara, Sibela e Fraga, semeando a Macha Picada para todo o Brasil. Desejo a todos um belíssimo final de semana e aproveita para fazer um vídeo deste belo garanhão, o maestro do Aras da Projeção. Maestro do Aras da Projeção foi adquirido por seu Eliseu Lacerda, das farmácias Lacerdas, e amanhã está indo para sua nova residência, em Altamira, no estado do Pará. E vai ser transportado pela MP Transportes de Equinos, do meu amigo Mauro. Ara, Sibela e Fraga agradece a todos que fazem a família Lacerda, pela confiança em nosso trabalho. Você adquiriu um verdadeiro cavalo de patrão, diferente não, estranho, é show papai.